Eles dominaram os anos 2000 com hits que fizeram todo mundo dançar, mas suas vidas foram marcadas por vícios, escândalos, brigas judiciais e até a perda de tudo o que conquistaram, enquanto outros seguiram caminhos de sucesso. Neste vídeo, você verá como estão e por onde andam 12 cantores de funk dos anos 2000 hoje em dia. Responsável por popularizar o gênero funk-melody no país, a carioca Perla emplacou vários hits no início dos anos 2000, com seus sucessos Tremendo Vacilão, Eu Vou e uma versão de Totalmente Demais. Ela recebeu um disco de ouro em 2006 após seu álbum Eu Só Quero Ser Livre, vender mais de 100 mil cópias. Em 2008, participou da quinta edição da Dança dos Famosos no programa Domingão do Faustão. Já em 2012, largou o funk e se tornou cantora gospel, mas essa nova fase durou pouco e cinco anos depois voltou sua atenção para a música pop comercial. Mesmo anunciando uma pausa na carreira musical em 2022, ela ainda lançou algumas canções e participou de programas de TV. Hoje, aos 35 anos, também é influenciadora digital, tem duas filhas e é casada com o empresário Patrick Abraão, que recentemente cumpriu 10 meses de prisão, acusado de participar de um esquema de pirâmide financeira. Conhecido como Príncipe do Funk, MC Marcinho iniciou sua trajetória ainda nos anos 90, mas atingiu o auge na década seguinte, com clássicos do funk como Rápido Solitário, Princesa Glamurosa e Garota Nota 100. Exaltando o gênero em todo o Brasil, ele era a presença certa em programas de auditório, mas depois vieram o declínio e as constantes lutas para sobreviver. Em 2006, Marcinho ficou oito meses internado após sofrer um grave acidente de carro. No mesmo ano, ele e sua família foram vítimas de uma tentativa de assalto e vários tiros foram disparados contra o cantor. O carro está vindo atrás de mim, eu falei, esse cara não passa mesmo. Quando eu desci, que eu botei aqui, ele passou na minha frente e já desceu. Nisso que ele perdeu, eu ainda não tinha muita prática com o carro automático. Tirei o pé do carro, o carro deu aquela meia, estava engrenado, estava no D, ele deu aquela meia andada para frente e ele se assustou. Se assustou e sentou o dedo. Nossa, mano. Mas as batalhas pessoais não pararam por aí. Em 2019, teve um princípio de infarto e no ano seguinte, ficou no CTI devido a Covid-19. Já tem um mês que eu não trabalho, tive que ficar ausente em alguns shows, tudo por conta que eu tenho que fazer uma cirurgia no coração, entendeu? A gente já deu entrada pelo plano de saúde e nada até agora, nenhuma resposta pendente, pendente, pendente. Eu preciso trabalhar, preciso fazer cirurgia, me ajudem, por favor. Eu agradeço de coração. Houve ainda outras internações e, infelizmente, ele faleceu em 26 de agosto de 2023, aos 45 anos, vítima de problemas cardíacos, deixando cinco filhos. Criada na Cidade de Deus, Tati Quebra Barraco ajudou a dar visibilidade à mulher no funk carioca e lançou seu primeiro álbum no ano 2000. E anos mais tarde, chegou no auge. Em 2005, o hit Boladona foi tema da novela América da Globo. Assim, estourou nas rádios pelo Brasil. A partir de 2010, Tati trilhou outros caminhos e tentou ser deputada federal, mas não se elegeu e fez uma pausa na carreira. Em 2016, perdeu seu filho, Yuri, baleado durante uma operação policial no Rio. Mas a funkeira continuou na ativa e, em 2019, fez sua estreia no Rock in Rio. Dois anos depois, participou do reality A Fazenda. Com 44 anos atualmente, Tati continua cantando, mas também se dedica à família. Ela tem outras duas filhas e dois netos, sendo que o primeiro nasceu quando a cantora tinha apenas 29 anos. O cantor, DJ e produtor musical MC Serginho teve uma carreira meteórica e formou uma das duplas de funk de maior sucesso em 2003. Ao lado do dançarino conhecido como Lacraia, percorreu o Brasil e participou de muitos programas de auditório, cantando hits icônicos como Eguinha Pocotó e Vai Serginho. A dupla durou até 2009 e depois ambos seguiram carreira solo. Porém, em maio de 2011, Lacraia faleceu devido a problemas pulmonares, com apenas 33 anos, o que deixou Serginho muito abalado. Eu acho que ela soube que ela estava com um problema nos pulmões e não falou nada. Entendi. Para não querer atrapalhar ninguém, para não... É. E quando foi ver, já era. Certo. Em entrevistas, ele sempre afirmou que a parceria mudou sua vida e que Lacraia foi essencial para o seu sucesso. Atualmente, MC Serginho tem 67 anos e investe na carreira de radialista, apresentando o programa Sabadou, da rádio Roquete Pinto, do Rio de Janeiro. Ele também participa de festas e eventos, onde faz stand-up funk, um tipo de show que mistura música e humor. Dançarino, cantor e compositor de funk e melody, MC Coringa, emplacou vários hits, incluindo Pedala Robinho, de 2005, pegando carona no sucesso do jogador de futebol em uma brincadeira do programa Pânico na TV. O funkeiro não demorou a chamar atenção. Assim, acabou reconhecido pelas letras sensuais, mas sem muita apelação. E por isso, suas músicas apareceram em várias novelas. E ele foi convidado para participar dos principais programas de TV. Em 2019, um grande susto marcou sua vida. Coringa precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor no ouvido. O procedimento poderia deixar o cantor totalmente surdo. Felizmente, isso não aconteceu, pois o tumor era benigno. Assim, ele se recuperou e continuou cantando e compondo. Em entrevistas recentes, o artista disse que precisou se reinventar, pois o funk mudou muito nos últimos anos. Agora, com 44 anos, além de se dedicar à música, Coringa é casado e pai de três filhas. Rei dos bailes funk do Rio de Janeiro nas décadas de 90 e 2000, MC Gorila ficou nacionalmente conhecido ao fazer dupla com MC Preto. Sucessos como o rap do Gorila, Cheio de Sal e A Garra faziam parte do seu repertório. Criado na favela da Rocinha, Gorila sempre disse que entrou no funk para sobreviver, pois passava muitas dificuldades. Além das músicas, ficou conhecido pelos memes, pois estava sempre mesclando música e humor. Em 2014, MC Gorila se separou de MC Preto após 20 anos de parceria e seguiu carreira solo. Seu companheiro, por sua vez, largou o funk. Já Gorila continuou fazendo shows, mas não conseguiu manter o sucesso e, aos poucos, foi sendo esquecido pelo público. Hoje, está com 46 anos, leva uma vida pessoal discreta, segue participando de festas e eventos e aposta nas suas redes sociais, onde tem milhares de seguidores. Vocalista do grupo Gaiola das Popozudas entre os anos 2000 e 2012, Valesca Popozuda, foi considerada por muitos anos a rainha do funk. Entre suas dezenas de sucessos, damos destaque a Beijinho no Ombro, que ganhou o Brasil. Essa coisa de superestar, de pop, diva, não sei o que, aconteceu uma coisa naturalmente, porque foi um sonho. Eu gostava de dançar, mas nunca foi um sonho. Valesca também representou o empoderamento feminino e, com o passar dos anos, se tornou uma espécie de madrinha do público LGBT+. A partir de 2012, seguiu carreira solo e teve mais liberdade para fazer parceria com outros artistas, como MC Katran e Cláudia Leite. A funkeira participou de reality shows e novelas, aproveitando muito bem a fama, mas colecionando polêmicas devido às letras de suas músicas, muitas delas pesadas. Em 2019, Valesca revelou que já sofreu agressões de um ex-namorado e que ainda hoje vive com esse trauma. Ela está com 45 anos, tem um filho que também canta funk, ainda compõe e grava, embora parte do seu foco esteja nas redes sociais. Com letras mais suaves que grudavam na cabeça, MC Leozinho fez sucesso com as canções Ela Só Pensa em Beijar e Se Ela Dança, Eu Danço, em meados de 2000. Ganhou fama nacional ao participar de programas dominicais do SBT e do reality A Fazenda, em 2009. Financeiramente, eu fui muito abençoado, né? Hoje continuo trabalhando, isso é muito legal. Depois, o sucesso esfriou. Assim, ele não conseguiu mais emplacar grandes hits. Durante a pandemia, esteve no Domingão do Faustão e revelou um drama, dizendo que precisou vender seus bens para sobreviver após sua agenda de show ser cancelada, emocionando os demais convidados. Leozinho ainda se intitula compositor, mas não lançou nada novo nos últimos anos. De 2021 pra cá, ele faz shows em eventos menores, como festas de aniversário e casamentos. Aos 47 anos, segue casado e é pai de três filhos. Apresentado nos anos 90 ao funk pelo amigo de infância Claudinho, com o qual fez uma das maiores duplas do Brasil, Buchecha interpretou clássicos do funk melody como o Solove, Quero Te Encontrar e Nosso Sonho. Infelizmente, a dupla Claudinho e Buchecha foi interrompida em 2002, quando Claudinho faleceu após um acidente de carro. Buchecha ficou traumatizado, pois presenciou a morte do amigo, já que estava em uma van que seguia atrás do veículo acidentado. Com isso, deu uma pausa na carreira, mas retornou aos palcos anos mais tarde, voltando a cantar o sucesso Fico Assim Sem Você e emocionando o Brasil. Em 2023, o filme Nosso Sonho, que conta a trajetória de Claudinho e Buchecha, estreou no cinema. Até hoje, Buchecha tem conflitos com a família de Claudinho, principalmente por questões financeiras envolvendo os direitos autorais da dupla. E se mostra magoado com a situação. Aos 49 anos, é evangélico, mas segue carreira musical, apostando em letras leves e românticas. É casado e tem dois filhos. O funkeiro e o produtor musical MC Krell tem uma história curiosa. Em 1994, ainda adolescente, participou do programa Porta da Esperança e ganhou o seu primeiro equipamento de DJ. Porém, o sucesso veio mesmo em 2008, quando lançou A Dança do Krell. Em poucos dias, milhares de vídeos com a música foram postados no YouTube, o que ajudou na popularidade do artista. Depois, não conseguiu se manter no auge, mas seguiu na mídia, participando de reality shows e programas de TV. MC Krell, inclusive, se envolveu em algumas brigas judiciais. Em 2023, travou uma batalha na justiça contra o cantor Naldo, devido a ofensas trocadas quando ambos participaram do A Fazenda no ano anterior. E mais, recentemente, um ex-sócio apareceu cobrando 500 mil reais do funkeiro, alegando quebra de contrato. Apesar disso, o MC segue trabalhando e aumentando seu patrimônio. Aos 46 anos, além de se dedicar à família e participar de eventos, está construindo uma produtora de funk no Rio de Janeiro. O Silva mais querido do Brasil, MC Bobby Roon, é autor do clássico Rap do Silva, sucesso em todo o Brasil no final da década de 90. Ao aproveitar a popularidade do hit, ele lançou vários CDs e, em 2014, publicou o livro Era Só Mais Um Silva. Já em 2019, a Amazon Prime lançou o documentário Bobby Roon, A História de Um Silva. Em 2020, apostou na carreira política e tentou se tornar vereador no Rio de Janeiro, mas obteve apenas 609 votos. Recentemente, em homenagem a MC Marcinho, de quem era muito amigo, gravou a música Mensageiro de Amor e doou os direitos da canção para a mãe do cantor. Bobby Roon hoje tem 54 anos, é formado em administração, vive com a família, tem sua própria produtora musical e participa de festas e eventos. Referência para o funk carioca e integrante do Furacão 2000, MC Sabrina deu voz a músicas como Bom de Passando, tá de vacilão, eu solto a voz e dessa vez. Porém, com o tempo, sumiu dos holofotes e passou a sofrer com problemas psicológicos. Depois, foi diagnosticada com transtorno bipolar, que só agravou após a perda de dois filhos, um com seis meses e outro ainda durante a gestação. Em 2023, após ficar meses sem aparecer em público, ela foi alvo de especulações sobre um possível cárcere privado. Mas a família da funkeira se manifestou e compartilhou um laudo médico, comprovando que ela estava em tratamento psiquiátrico. Ela tem liberdade? Tem, ela sai, ela sai. Agora que ela não quer descer, mas não quer descer não. Falei, tá bom, então eu desco. Aqui, o médico que entregou esse laudo diz que ela não tem previsão de alta e nem condições para o exercício de atividades laborativas, ou seja, não pode trabalhar. Já nos últimos meses, Sabrina passou a compartilhar momentos diários com seus seguidores nas redes sociais. Hoje, está afastada da música, mas planeja o retorno ao funk e se denomina uma artista independente. O que você achou da trajetória desses cantores de funk dos anos 2000? Se surpreendeu com algum deles? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Separei também um vídeo para você. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá.